Vinícius Lima, hoje 15 de dezembro de 2017, fazendo o último vídeo aí, o serviço está pronto, finalizando agora, falta só tirar as fitas ali e fazer um recorte assim, acabei de pintar, tudo pronto, a madeira está tudo pintadinha, fiz a textura aí, acabei de pintar a textura, a casa está tudo pronto, agradeço aí a navegantes aí pelo espaço, pelo apoio pessoal do navegantes aí, e isso aí, Vinícius Lima, pintura sempre à disposição, desejo Feliz Natal aí para todo mundo aí, um próximo ano novo.